A CIDADE NO BRASIL Ixi, eu já não sei o que dar de comer a minha bebê. Desde que este novo coronavírus chegou, meu marido já não tem trabalho. Oh, minha filha, e o que é que tu querias dar a Joaninha? Oh, mamã, a enfermeira diz que eu tenho que dar ovos. Ela disse que os ovos ajudam a bebê a crescer e que vão fazer a Joaninha tornar-se uma menina muito inteligente. Você sabia que aquele peixe pequeno que o nosso vizinho Momade vai pescar tem tudo o que um ovo tem? E é boa comida para a nossa Joaninha? Vamos pedir um pouco daquele peixe ao nosso vizinho e trocamos com as laranjas que nós temos aqui em casa? Mãe, a senhora é tão boa a pensar nessas coisas. Mamã, eu vou agora mesmo ter com o senhor Momade. Aqui está a vizinha. Muito obrigada.